Com essa faixa azul, melhorou. Ao invés de uma hora e meia, eu gasto 40 minutos. Mais mobilidade aos passageiros de transporte público. Com a faixa azul, o transporte público de Maceió ganhou mais agilidade entre as avenidas Fernandes Lima e Durval de Góes Monteiro. O tempo de viagem diminuiu e agora os ônibus fazem o trajeto mais rápido, beneficiando a maioria da população. É trabalho sério por respeito a Maceió. Respeito por você. Prefeitura de Maceió. Maceió.